Eu nunca fui num baile funk, Jogo, nunca fui. Mas tem cara que foi. Ah, sim, tem cara que foi, velho. Que cara, que cara, pô. O cara que é mó cara de playboyzinho, velho. Como assim, cara? Com esse cabelão aí, dá pra ver. Que cabelão, cara? Que cabelo? É, confundiu. Meus cabelo curto. Jogo, velho, quem que sou eu, mano? Manda uma foto minha aí. Ah, um negão. Que? Ah, 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 ah. É verdade, Giovanni, ele faz whiteface. Você aprova isso aí que ele faz? Whiteface? Acho que ele tá falando do John Black, mano, aquela imagem lá. Acho que ele viu o John Black mesmo, mano. Preciso de postar, mano, o Mythos. Chainlong vai tomando com essa porra, mano, esse rabinho dele. Caralho, de chinelo. Seu jogo vai sair pra que plataforma, Giovanni? Vai ser. Não, mas, não. Vai ser grátis. Qual o site de Steam e Epic? Game Jout, Game Jout. Ah. Vai ser de graça o jogo. Não, vai ser de graça. Ah, massa, pô. Maneiro. Tá pensando nos pobres, né? Tô precisando nos pobres, tô precisando em geral. Alguém tem que pensar, né, John? O que você gosta de se eu doar 5 mil reais e você coloca uma personagem transexual no seu jogo? Sim, sim. Só que ela tem que estar com a bandeira... Ela tem que estar com a bandeira... Ela tem que estar com a bandeira... A bandeira trans. Tá ligado? E ela tem que ter umas frases que fazem pra... Viva a liberdade transexual... Tipo... Tipo... E se ela derrota... E se ela derrota o personagem que seja cis, ela tem que fazer uma frase humilhando o cara. É sim. Tipo... O humor cis... KKK. Tipo assim, cara. Ela pode... Balançar a jeba? Não, ué! Não, ué! Aí... Já é uma piada gay panic, tá ligado? Que é quando você fala com um personagem que é transe, daí tipo... O pênis dele é como se fosse uma piada, tá ligado? Sendo que é uma questão... Sabe? É, isso é meio ofensivo, tio Beno. É ofensivo, pô. Não é meio, não. É bastante, eu vejo. Porque não deixa de forma mais sutil, tá ligado? Mulher de tromba? Isso! Mulher de tromba! Mulher de tromba! É, Giovanni. Nem toda transexual tem pênis, Giovanni. É... Algumas cortam. Algumas cortam, mas fica com... Com... Pêssego nas pernas. Pêssego! 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 Acho errado, hein, Giovanni, nesse comentário, mano. É, Giovanni. Tu não falou que ia namorar uma trans, cara? Tá desrespeitando agora. É, Giovanni. Tu não falou que ia casar, porra? É, Giovanni. No live do Sonic, tu não falou que ia namorar uma trans? E agora tu tá... Dando um dia espreitoso? É. Quero ter um... Assim eu não preciso criar um neto pro meu pai. Que? Que é isso? Que é isso? Seus comentários são preconceituosos, Giovanni. Caramba. Caramba, Giovanni. Mas você pode adotar, né, porra? Você não sabe a adoção, não? É, pô. É, eu vou adotar. Só vou procriar o filho. Tu não quer procriar? Mas as partes íntimas não fazem o que é um homem ou uma mulher, Giovanni. Sim, é, Giovanni. Pesologia de gênero. Tch. Opa. Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Estopeia é patrocinado pelo Opera GX, simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são... Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo nenhuma notificação. Customização fudida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX, 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Peel, Norm, e vira um Sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo? Sim, sim. Deu o Gênesis. Deu o Gênesis. Tu é contra o Gênesis? Por quê? Criança não pode. Criança tem que brincar estudar. Criança não pode ficar sabendo sobre sexo e essas coisas. João Mano, tu acha que a educação sexual na infância é ruim para o desenvolvimento das crianças? Cinco anos, sim. Cinco a dez anos, sim. Mas... Educação sexual onde você ensina a criança que é rápido... Se for a menos que cinco anos pode, então, é essa? Três anos pode. Três anos pode, então, né? Eu acho que é parte do mundo que a criança sabe falar... Na sua frequência, você pode... Três, quatro anos pode, então? Quatro anos pode? Não, nem isso. Mas tu falou de cinco a dez anos? Não. Cinco a dez anos não pode. Então, três anos pode. Menos que isso pode, hein? Menos que isso pode. Não, não. Três, dez anos nem... Mas, Giovanni... Pô, então fala... Tu tá bugando ele pra caralho, né? Giovanni, mas o... De cinco a dez anos, tu não acha que é o momento que as crianças são mais vulneráveis a... Esses atos de... De assédio... Sim, pô. Essas porra assim, tu não acha... Como é que tu evita, como é que tu evita... Como é que tu vai evitar? A pessoa ser abusada sem ela saber que ser abusada se tu não comunica que existe... Polícia, chama a polícia. Sim, mas a criança... Mas a criança vai te falar que ela foi abusada se ela não sabe o que é isso. Ela nem entende o que que é o abuso... Tem gente adulta que não sabe, né? Tu explica isso pra ela, vai ser traumatizada. Eu não sei, mano. É, Giovanni... Mas aí... Qual vai ser o trauma pior? Dela ser abusada ou dela saber que pode ser abusada? É... E saber como evitar isso. É, então. Porque vai ser na hora, vai ser um impacto. Mas pro futuro vai ser melhor. Falou tudo agora, Neymar. Tô aqui dentro, mano. Pô, Neymar. Você é tão necessário, Neymar. Cara, essa internet tá caindo e voltando, caindo e voltando. Ih, desculpinha, hein? Ô, Giovanni... Ô, Giovanni... Ô, Giovanni, tu acha... Ô, Giovanni, tu acha que é um problema botar personagens gays se beijando no desenho infantil? Eu acho que é bom. O que é isso? Não, porque uma criança não sabe isso, né? Eu concordo, viu? Ué, mas, tipo... Mas, tipo, nos desenhos antigos, tipo, Branca de Neve, tinha a cara beijando mulher. Tipo, a cena do... É, então. Por que eu quero falar? Por que que, então, dois homens podem se beijar e homem e mulher podem se beijar? É, Giovanni... É porque... A criança não tá pronta. Sobre isso. A criança não tá com desenvolvimento. A criança tem que crescer muito. Quando ela crescer tiver um, sei lá... Não, mas só pra deixar claro aqui. Só pra deixar claro aqui. De homem e mulher pode, mas de homem e homem não. Não. É, e de mulher e mulher? Nenhum dos dois pode ou... Qual a diferença, pô? É um beijo, de qualquer jeito. Não muda nada. É, qual que é a diferença, Giovanni? É. A diferença é que... Um não tem nenhum problema. Tá bem, Giovanni? O outro... Peraí, a diferença é o quê? Qual que é a diferença? A diferença é que... Um é feito de forma orgânica. E o outro... É... O que que é feito orgânico e o que não é orgânico? Como é que você determina isso? Tem que querer forçar a barra, né? Mas o amor não é... Não é algo que a gente... O amor não é uma coisa natural da vida? Como é que... Como é que... Como é que tu vai definir que todo beijo hétero em um desenho vai ser orgânico e beijo gay? Assim, você não acha que justamente... Colocar... Colocar beijos gays... Personagens desgays... É uma forma de você colocar... Fazer, sabe? Com que se torne comum? Mesmo que seja forçado no início... Giovanni, se... Se você fizesse uma HQ... E a gente desse um beijo gay... Tu acharia errado? E aí, Giovanni? Não... Concordo... Pelo menos se juntar... Não, então... E aí, Giovanni... Não, de boa então... Pô, Giovanni... Concordo... Foi, Giovanni... Deixa eu cantar aqui... Olha, Giovanni... Tem um cara muito aberto, né, mano? É... 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 Precisa de motivo, mano... Caralho... Caralho... Se eu doasse... Se eu doasse 10 mil reais pra teu jogo... Me beijarem na boca... E aí, Giovanni? Ele já tentando... Ele já tentando... Giovanni... Pera aí... Você é boa, você é boa... Eu acho que... Cara, a live dele tá caindo toda hora... Ele deve tá caindo... Ele deve tá caindo... A Neste dele deve tá caindo toda hora... A live Drift tá caindo também... A live dele tá caindo? Uhum...